Essa é uma frase do doutor Augusto Cury. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Então você pode passar por coisas na sua vida de que pessoas te magoaram, pessoas te machucaram, ou situações que foram difíceis, perdeu o emprego, ao que você amava, não sei. Mas isso é superável. Se você esquecer o passado, se você deixar isso pra trás, você supera. Agora, a solidão, você se abandonar, você, quando você toma a decisão de se amar, de cuidar de si mesmo, de deixar o passado pra trás, de buscar um futuro positivo, um futuro de felicidade, e você traz esse amor pra si, aí sim, você cura os seus problemas. Os problemas não estão fora, não são nas pessoas. O problema tá em você, na forma como você lida com aquilo que te acontece. Então se você investir no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e curar a si mesmo, aí tudo que está em volta, tudo que aconteceu, fica no passado e você passa a viver, sim, uma vida de felicidade.